Olá, estamos de volta com mais uma aula. Nessa aula, nós vamos aprender a fazer as elevações das paredes do banheiro que a gente está detalhando. Os detalhamentos de parede, eles são super importantes para que a gente consiga visualizar como que esse banheiro vai ficar. Então, aqui eu tenho a vista 1 e deixei previamente pronta essa vista aqui. Pelo menos o esboço dela já está pronto. O que eu fiz? Com uma x-line vertical, eu tracei essas linhas principais aqui, que são a linha da bancada, a linha do box e a linha de onde se localiza a minha cuba. Puxei essas linhas para cá, depois eu tracei as alturas da minha bancada. Eu tenho aqui uma bancada de 80, com uma saia de 15 centímetros e com um rodapia de 10 centímetros. É isso que eu estou detalhando aqui. E aqui eu tenho um espelho que acompanha a minha bancada, então, eu tenho 1,80 por 95 centímetros. E ele está a 15 centímetros de altura desse rodapia, tá? Então, isso é um esboço geral do que eu fiz. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso cotar isso daqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é utilizar as minhas cotas, tá? Então, eu tenho aqui 65, 15, 15, opa, 10, 15 e 95, tá? Essas são as alturas que eu tenho aqui. Uma altura que é importante é que eu tenho 3 centímetros de desnível aqui no piso do box. E tenho também um box com 2 metros aqui na altura. Isso vai variar de acordo com o projeto de cada um, tá? Essas são as medidas que eu estou colocando para esse projeto. Fora as cotas, eu preciso também trabalhar com algumas hachuras. É isso que a gente vai ver agora. O que eu preciso hachurar, então, para dar destaque nesse meu detalhamento? Primeiro, o espelho. Então, eu vou entrar com o comando hatch, H, Enter. E agora, eu procuro aqui a hachura que eu preciso para esse espelho, que é essa arruf aqui. Essa escala está muito pequena, então, eu vou colocar ponto 01. Ela já vai ficar na minha escala um pouquinho maior. E aí, ela já está certinha. Enter. Eu posso colocar essa hachura no layer vidro. Eu estou aqui, na barroma eu consigo entrar, layer vidro, porque assim ela vai ficar em azul na hora que eu plotar. E isso dá um pouquinho mais de destaque. Outra coisa que eu posso hachurar é essa bancada aqui. Vou criar primeiro duas linhas para que ela fique, para que a hachura fique correta. Então, preciso encontrar o ponto certo, porque esse meu bloco nem sempre me ajuda com isso. Então, eu crio duas linhas aqui. E agora sim, eu posso hachurar. H, Enter. E a hachura que eu quero é aquela hachura pontilhada, arsente. O tamanho aqui, ponto 001. E eu consigo hachurar aqui. Finalizando essa hachura, eu posso deletar essas linhas que eu criei antes. Na outra aula, quando eu falei dos blocos, eu mostrei um site da Deca, onde a gente encontra esses blocos aqui. Eu encontrei esse bloco, que é o bloco da pia que eu estou utilizando. Então, sempre nós encontramos esses blocos dessa forma aqui. Eles estão lá em planta baixa, em vista frontal e em vista lateral. Então, é bem fácil de a gente trabalhar e fazer o detalhamento correto quando a gente utiliza esses blocos. A última coisa que eu preciso fazer aqui, em termos de hachura, é fazer a parte de revestimento cerâmico. Então, novamente, eu vou utilizar o comando hatch. hatch, H, enter. E agora, eu procuro aquela hachura que eu tenho, ANSI 37. Vejo se ela está no tamanho correto ou não. Então, ponto 01. Ela está pequena. Se eu quisesse trabalhar, por exemplo, com pastilha de vidro, eu poderia trabalhar com esse tamanho. Mas esse tamanho, por enquanto, aqui está muito pequeno para mim. Então, ponto 01. Agora sim. Agora, ele está no tamanho correto. Eu peguei já todos os pontos que eu preciso aqui. Enter. Posso colocar a origem novamente, se eu quiser. Eu quero que ele comece lá de cima para baixo. Então, lá em cima eles estão inteiros e aqui embaixo, não. Esse detalhamento de cerâmica, ele também pode ser feito separado, se a gente quiser. Se tiver um detalhe muito específico, se tiver um detalhe que tenha algum tipo de pastilha de vidro, a gente ainda pode fazer esse detalhamento separado. Aqui não é necessário, a gente só precisa indicar como está esse detalhamento. Finalizando as minhas elevações, na verdade, aqui eu já deixei as duas elevações prontas. E eu vou dar um exemplo só da vista 1, para que a gente não se complique muito. Depois a gente vai trabalhar com a vista 2 para fazer o detalhamento da bancada. Então, eu preciso, no final de tudo, colocar todas as especificações de materiais e acabamentos que eu tenho nessa vista. Como eu faço isso? Utilizando as linhas de chamada. Novamente, eu entro aqui no Multilíder e começo a especificar aquilo que eu tenho de importante dentro desse meu projeto. Então, eu especifiquei já o espelho e aí cada um vai ter as suas especificações. Eu coloquei aqui espelho e 80 por 95 com 6 milímetros de espessura. A bancada, que é em mármore bege Bahia, é um tipo de mármore. Agora, eu tenho aqui cuba de semi-encaixe, deca, referência. Eu não sei a referência aqui agora, então, eu vou deixar xxx, tá? Mas cada um vai ter a sua referência, cada um vai ter o tipo de cuba que está trabalhando, tá? Para deixar mais organizado, eu procuro sempre deixar tudo alinhado em um lado só. Então, eu posso puxar aqui para ficar alinhado com aquilo que eu já tenho. Às vezes, é mais fácil a gente retirar os pontos ali para que a gente não se atrapalhe, tá? Mas aqui eu já consegui fazer. Então, se tiver mais alguma especificação, por exemplo, especificação do tipo de cerâmica que está sendo usado, especificação de box, a gente pode colocar também. No final, todas essas especificações têm que estar nesse detalhamento. Nessa aula, nós vimos como trabalhar com as elevações do nosso projeto para que a gente consiga especificar todos os materiais e acabamentos e visualizar aquilo que a gente tem dentro do nosso banheiro, que é a área molhada que nós estamos trabalhando aqui. Então, vamos lá.